Oi pessoal, pra quem não conhece a gente, meu nome é Laura, eu sou farmacêutica, mestre e doutora em Biosciências e Biotecnologia. E eu sou a Ana, eu sou bióloga, também sou doutora em Ciências e agora estou fazendo o pós-doc, nós duas estamos fazendo o pós-doc lá na USP. E a gente faz parte do Nunca Vi um Cientista, um grupo de divulgação de ciência que trabalha nas redes sociais pra combater desinformação e desmistificar notícias falsas. E a gente tá aqui hoje pra responder as principais dúvidas que enviaram pra gente nas nossas redes sociais sobre o coronavírus. E a gente vai começar com a mais básica, que é o que é o coronavírus. Na verdade, o coronavírus é uma família de vírus que estão sempre circulando tanto entre a gente, humanos, quanto entre os animais. Normalmente eles causam alguns resfriados, e o mais comum de acontecer é que a gente pegue um resfriado causado por um coronavírus. Mas, de vez em quando, acontece desse vírus ganhar novas características, como se ele ganhasse novos superpoderes, e ele passa a conseguir infectar os humanos de uma forma mais eficiente e mais grave. É o que tá acontecendo agora com esse novo vírus, que é o Covid-19, e é o que já aconteceu com a SARS lá em 2002, no começo desse século, com a epidemia que a gente teve. Bom, esse vírus de agora, ele é muito parecido com esse da SARS, só que ele é um pouco menos grave, a taxa de mortalidade dele é menor. O da SARS era em torno de 10%, agora a gente tá vendo que a média é de mais ou menos 2, 3%. Só que ele é mais grave em pessoas mais velhas, principalmente pessoas com mais de 60 anos. Nesse grupo de risco, a taxa de mortalidade é bem maior, podendo chegar até 14, 15%. E em pessoas mais jovens, ele provavelmente vai causar só o resfriado, ou não vai causar nenhum tipo de sintoma. Tanto jovem, quanto criança, quanto bebê, normalmente não tem sintomas graves dessa doença. E antes que você venha aqui nos comentários falar qualquer coisa, não, este vírus não foi criado pela China! Ah, não foi. E hoje a gente vai explicar porquê, são duas razões principais. Bom, a primeira razão é que esses vírus, vírus como esse, surgem de tempos em tempos no planeta. Isso é inevitável, faz parte da própria biologia dos vírus. Os humanos e os animais, como eu já falei, eles têm vários vírus que são comuns. A gente compartilha algumas famílias de vírus com os animais. O que acontece é que a maioria deles fica só nos animais, ou fica só nos humanos. Mas acontece de vez em quando deles adquirirem esses novos poderes, essas novas características, e conseguiriam infectar outra espécie. Isso é um ciclo. De vez em quando isso sempre vai acontecer. Nem sempre a doença causada por esse vírus vai ser grave. Mas o problema é que quando a gente tem um vírus novo, significa que nenhum ser humano na face da Terra pegou esse vírus antes. Então pense assim, se você imaginar que o nosso corpo é uma porta, tipo uma casa com uma porta, se a gente nunca pegou esse vírus antes, é como se ele encontrasse todas as portas abertas. E aí ele vai de casa em casa, se multiplica, come, fica feliz da vida, passa para a próxima casa, e assim a doença se espalha muito rápido. Mas ao contrário, quando a gente ou já teve essa doença, ou tomou vacina e tudo mais, é como se ele encontrasse todas as portas fechadas. E aí ele se dissemina muito mais devagar, ou nem consegue se disseminar. Então quando surge um vírus novo, as portas estão todas abertas, ele espalha super fácil. A segunda razão que a gente sabe que não foi alguém que criou esse vírus em laboratório, é que dá para saber olhando o material genético do vírus. E a gente consegue identificar pedacinhos do material genético dele que dizem de onde ele veio. Se fosse criado em laboratório, a gente teria lá esses sinais, e a gente conseguiria saber se ele foi criado artificialmente. Mas isso não existe, inclusive o genoma dele, o material genético dele, o RG dele, vamos dizer assim, está publicado para todo mundo que quiser conferir, e lá a gente consegue identificar que isso não aconteceu. E tanto isso é importante para saber de onde o vírus veio, né? Exato. Isso é uma ferramenta que os cientistas usam para rastrear, é como se fosse um login no Facebook do vírus. Ah, ele deu login lá na Itália, depois deu login no Brasil, aí sabe de onde veio a cepa que está infectando uma determinada região. Isso é muito utilizado, isso é muito importante. E, mais uma vez, olhando essas características, não dá para afirmar que ele foi feito em laboratório. É um vírus normal. É, não foi criado pela China, não é uma conspiração para a China dominar o mundo, ganhar o mercado econômico, isso não existe, beleza? Próxima pergunta. Como se dá a transmissão? E dividir, só por você dividir o ambiente com alguém que está contaminado, já é suficiente para você pegar a doença? Bom, a gente perde essa doença pelo contato com a secreção respiratória. O que é isso? É saliva e as gotículas de espirro que a gente produz quando está infectado. Se qualquer pessoa entrar em contato com essas gotículas de alguém que está com o vírus, vai pegar a doença quase que com certeza. Mas a gente não consegue pegar o vírus nem por comida, nem por água contaminada. Só que pega pelo beijo. Porque o beijo está cheio de saliva, cheio de gotícula ali, então não é para sair pejando a galera na balada, a torta direita, sair pegando geral. Não faça isso em tempos de pandemia e na verdade nem em tempos de pandemia, né? Antigênico. Se a pessoa quiser fazer, vai, mas nesses momentos assim é contraindicado, né? É, contraindicado. Bom, e esse contato com a saliva pode ser direto, então tipo alguém espirra ou tosse na sua cara e aí você aspira e você respira essas gotículas. Ou pode acontecer da pessoa tossir e espirrar em algum objeto ou então na mão e pôr a mão em algum objeto. Pode ser a maçaneta, o botão do elevador, o corrimão da escada ou então até algum objeto em casa que vocês tenham uso compartilhado. Se essa pessoa espirrou na mão, tossiu na mão e pegou no objeto, isso vai estar contaminado. E se você pegar ali e passar a mão no rosto, você vai se contaminar. Eu inclusive estou fazendo um esforço danado agora para não coçar o meu rosto porque está coçando. É só você falar que não pode pôr a mão no rosto porque com o rosto coça. É difícil, né? Quanto mais a gente treinar para isso virar um hábito, melhor vai ser. Porque não é só infecções de coronavírus que a gente pode pegar desse jeito, né? Pois é. Bom, e o último estudo que foi publicado bem recentemente no começo da semana passada diz que as partículas do vírus duram 3 horas no ar. Então se eu espirrar aqui agora sem proteger o espirro, as partículas vão ficar aqui no ar por 3 horas. Se o ambiente estiver fechado. É muito importante que se você estiver em casa em isolamento, você mantenha a sua casa aberta para o ar circular e não ficar estagnado. Quanto mais fechado tiver o ambiente e com mais pessoas ali dentro, mais a chance de você se contaminar. E por isso, evite lugares fechados com muitas pessoas. Então se você não tiver que pegar o metrô, não vá no metrô. Porque o ar no metrô, inclusive, fica totalmente só ali dentro daquele túnel. Não circula. Tem um monte de gente ali, só o ar-condicionado ligado. É um fator maravilhoso para o risco de você espalhar. E ele também dura 1 hora em papelão, de até 2 a 3 dias em plástico e aço inoxidável. Então ele tem tempos de duração diferentes dependendo do material. Então mantenha sempre a higiene. Se você está contaminado, se você está botando a mão em alguma coisa, limpa. E se você está dividindo o ambiente com alguém, pense nessa pessoa para que essa pessoa não se contamine e você mantenha o ambiente seguro na sua casa. E lembre de cobrir nariz e boca para espirrar. Use um lenço descartável para cobrir se for necessário. Ou então braço dobrado. Ou até mesmo se você tiver com uma camiseta fechada, você pode espirrar, tossir dentro da camiseta. Beleza? Ah, e a distância que você tem que ficar de uma pessoa que está contaminada é 1 metro e meio. Que assim, se ela espirrar, tossir não vem na sua casa. Ou seja, se você é uma pessoa no social, esse é o momento para você. Você vai poder ficar à distância das pessoas tranquilamente, vai poder botar a culpa no corona maravilhoso. Pronto, resolvido. Pessoa que não gosta de cumprimentar ninguém com beijinho, fala assim, ó, não me rela, meu cumprimento é esse daqui, ó. O cumprimento vulcano. Eu sou a sua pessoa. Tá bom, outra pergunta que fazem para a gente é, se eu estiver com tosse ou com garganta ardendo, né, que são sintomas leves, eu devo ir para o hospital? A recomendação da Organização Mundial da Saúde... E do Ministério da Saúde do Brasil. E do Ministério da Saúde do Brasil. Fala para você ir num posto. Se você precisar de atendimento, você vai num posto. De saúde, não de gasolina. É, num posto de saúde. Lá eles vão te dar o encaminhamento, vão analisar a gravidade da sua situação, né, dos seus sintomas e falar se você deve procurar, se você deve procurar fazer o teste, né, para o coronavírus, ou se você deve somente ficar em casa mesmo. Tem, inclusive, um aplicativo do Ministério da Saúde que foi desenvolvido para você acompanhar os seus sintomas lá e se informar se você deve procurar o posto ou não. Então, a recomendação principal é, se você puder, evite sair de casa. Mas se você precisar, não vá direto ao hospital, porque isso vai sobrecarregar os hospitais. Vá a um posto de saúde. O aplicativo chama Coronavírus SUS. Ele está disponível para qualquer tipo de celular. É só baixar rapidinho lá, você consegue colocar os seus sintomas que você está tendo. E ele vai te dizer se você deve procurar o atendimento médico ou se você deve só ficar em casa e esperar os sintomas melhorarem. Agora, também perguntam para a gente com a questão das máscaras, né. Eu devo usar máscara para sair na rua? Eu vou estar protegido? A recomendação é você usar máscara apenas se você estiver com sintomas. Se você estiver com tosse, espirros. Porque a máscara, ela vai proteger isso. De você dispersar as suas gotas de saliva com vírus para todo mundo. Porque a máscara não é eficiente para filtrar o ar que está chegando. Primeiro, porque ela é um tecido. Principalmente essas máscaras que são vendidas na farmácia, é um tecido fino. O vírus é muito menor que aquilo. Então, o vírus vai entrar. Ela também tem aberturas pelos lados. Ela não é bem justinha no nosso rosto, né. Então, vai entrar ar, não vai filtrar, não vai ser eficiente. Agora, se você for um doente, você vai evitar que aquelas partículas saiam e contaminem as pessoas. A gente demonstrou isso num videozinho bem curtinho que está... O link está na descrição aqui. Vai estar aqui. E também tem aquelas outras máscaras que são chamadas de... Máscaras de respirador. É. São a N95. A N95. Que aquela, sim, é bem certinha no rosto, bem fechadinha. Aquelas máscaras devem ser usadas por profissionais de saúde e pessoas que estão em contato com os doentes. Porque, de novo, essa máscara não vai proteger a pessoa simplesmente se ela usar ela. Porque precisa-se de outros cuidados quando você está querendo se proteger contra o coronavírus. Se você está com aquela máscara bonitinha, fechadinha, usou certinho, mas foi lá, coçou o olho, acabou. Se você está com aquela máscara bonitinha, foi lá, relou no celular, esqueceu de esterilizar, acabou. Então, tem... Só a máscara não vai te ajudar em nada. A recomendação é o profissional de saúde. Deixem essas máscaras para o profissional de saúde. Porque esse é um recurso finito. É um recurso que acaba. Se acabar para quem precisa, a situação pode ficar muito pior, tá bom? Aí não adianta falar assim, ah, eu não confio em quem está doente, usar a máscara, então eu vou usar. Não adianta! A máscara vai te dar uma ilusão de segurança, tipo, você está protegido. Só que, na verdade, não. Porque só de você tocar no exterior da máscara, na parte que está de fora, você já se contamina com tudo que está no ar. Então, não adianta. Outra coisa. Aquelas máscaras, elas têm vida útil, tá? Não é para sempre que você pode usar. Ela encharca, você respira nela, você molha ela, você satura ela. E você tem que trocar de tempos em tempos. Quatro em quatro horas? É, o máximo é quatro horas. Quatro horas. Ou seja, imagina a população toda do mundo trocando a máscara de quatro em quatro horas. Não tem, gente. Vai acabar. Então, deixem para quem realmente precisa. E se você quiser usar, você não vai estar se protegendo. Só tirando a chance de alguém que realmente precisa se proteger. E aí, algumas pessoas também falam assim, ah, mas médico, dentista, usa máscara para se proteger. Eles estão na cara da pessoa, né? Eles estão conversando direto com o paciente, muito próximo. Para eles é útil. Inclusive, médico, quando vai fazer cirurgia, usa aquela máscara de tecido. Porque ele não pode contaminar. O paciente está aberto. É para ele não contaminar o paciente. Imagina se ele estiver falando, mesmo que ele falasse, passa o bisturi. E nessa hora, o pé dele sai uma gotícula e cai dentro do paciente. Então, é para não contaminar o paciente, para evitar a dispersão da gotícula da boca dele. Não é para ele não se infectar com alguma coisa. Exatamente. Por favor, lembre-se disso. E parem de usar máscara torto e direito em um transporte público na rua, porque não vai adiantar nada. Tenha consciência. Está só tirando a máscara de alguém e fazendo subir o preço das máscaras em todos os lugares. O quanto custava? Custava 10 reais o pacote de máscara. Já tem lugar vendendo por 120, 150 reais um pacotinho de máscara. Então, não faça isso. Não seja essa pessoa. E aí, você pode se perguntar se você tem que cancelar a sua viagem para o exterior. Tem. No caso, tem. Se não for algo essencial por questão de saúde. Bom, se for por questão de saúde, pior ainda, né? Melhor nem ir mesmo. Mas a pandemia significa que... A gente não significa que é um apocalipse. Significa simplesmente que o vírus chegou em praticamente todos os países do mundo. Em todos os continentes já está. E quase todos os países do mundo. Então, isso quer dizer que qualquer lugar que você for, você vai estar em risco de contrair esse vírus e trazer de volta para cá e contaminar outra pessoa, que vai ser de um grupo de risco. Então, se você tem uma viagem marcada que não é essencial, que você pode fazer em outro momento, remarque. Eu acabei de cancelar a minha lua de mel, que seria em maio, mas maio vai ser o pico da infecção aqui no Brasil. Eu corro o risco de infectar muitas pessoas se eu ficar transitando. E a doença vai só se espalhando. Então, se você tem uma viagem marcada que não é essencial que você vá, cancele e reagende para outro momento. E tem outra coisa, né? No futuro próximo, é possível que as fronteiras de mais e mais países sejam fechadas. E com isso, você pode viajar para o exterior, por exemplo, e não conseguir voltar. E aí você tem que ficar dois meses pagando hotel, ficando longe da sua família, porque você não consegue voltar porque as fronteiras estão fechadas. Então, pense nisso antes de fazer uma viagem que não é essencial. Tem gente que está aproveitando agora a baixa das passagens. Gente, pelo amor de Deus, quarentena não é férias. Não é férias. Não é para pegar as crianças que estão sem aula e ir para a Disney. Não. Não é para pegar, tipo, vou visitar minha avó no interior do Mato Grosso, porque no interior do Mato Grosso não tem caso ainda. Você pode levar o vírus para lá, mesmo sem ter sintoma, e começar um surto nas regiões do Brasil, onde ainda não tem caso. Então, não faça isso. É quarentena, é ficar em casa. Não é para marcar churrasco com a galera. Não é para ir para a praia. Não é para ir para a praia. Não é para ir para a Disney. Não é para ir para qualquer lugar nenhum. É para ficar em casa o máximo que você puder e só sair para coisas essenciais. A outra pergunta que fazem é, Preciso estocar comida? Chegou a hora já de estocar alimentos e bebidas? Então, a recomendação é que você não saia por aí comprando tudo que você vê, fazendo estoque de tudo. Porque se todo mundo for ao mesmo tempo, vai acabar. Vai ficar mais caro. Vai virar o caos. A recomendação é que as pessoas que estão em grupo de risco, pessoas mais idosas, pessoas com problemas crônicos, essas pessoas evitem de sair na rua e essas pessoas tenham um estoque de comida em casa para não ficar saindo desnecessariamente. Agora, pessoas que são saudáveis por aí, tenha todos os cuidados de higiene, mas não vai estocar comida porque senão vai virar o caos. Não estoquem comida. Não é essa a recomendação porque isso vai criar o pânico e criando o pânico não ajuda. É, o pânico só atrapalha em situações como essa. E também não é para estocar papel higiênico, que até agora a gente não entendeu porque as pessoas estão estocando papel higiênico. Não faça isso. Lembre-se que existem pessoas que não vão poder fazer uma compra grande para estocar coisa em casa, porque elas não têm dinheiro para isso. Ou não tem espaço. Ou não tem espaço. Lembre-se que existem pessoas que vão precisar dessa comida porque são idosas, porque são grupo de risco. E você pode estar tirando a comida de alguém que vai precisar. Nessa situação, é só a gente olhar em filme, filme que começa a acabar tudo. Qual é o principal motivo para começar o caos? Pessoas saqueando mercados, saqueando casas. É acabar tudo. Então, não deixem acabar tudo. Comprem com consciência, né? Deixem os mantimentos para quem realmente precisa, para quem realmente não pode sair de casa e não tem como ficar indo para as ruas fazendo suas viagens desnecessárias. Uma outra pergunta que fazem para a gente é, se o vírus não é tão letal, por que tem essa precaução toda, esse alarde todo e tudo mais? É o seguinte, o vírus realmente não é tão letal. Como a gente já falou, ele atinge pessoas mais velhas, com maior gravidade, pessoas do grupo de risco, que a gente já vai falar quais são. Mas, como eu também disse, ninguém é imune a ele. Então, qualquer pessoa que ficar doente vai ficar doente ao mesmo tempo que todas as outras que estão ficando doentes. De todas as pessoas que pegam o vírus, cerca de 20% precisam ser internadas e dessas, cerca de 5% vão para a UTI. Eu não sei se vocês têm uma ideia, mas o número de leitos de UTI de um hospital não é grande. Porque um dia de UTI para um paciente pode custar 15 mil reais. Então, não é algo que a gente pode ter assim a torta direito e de monte para todo lado. Existem poucos leitos para atender as pessoas. Se todas ficarem doentes ao mesmo tempo, a gente não tem leito suficiente no país para atender. E essas pessoas começam a morrer por falta de cuidado. É isso que a Itália está vivenciando neste momento, onde os médicos estão relatando que eles estão tendo que escolher quem salvar, porque não tem leito para internar todo mundo. Porque lá a Itália não conseguiu identificar a origem do surto. De repente, todas as pessoas estavam infectadas, porque o surto surgiu no meio do Carnaval de Veneza, com uma aglomeração gigantesca, todo mundo ficou doente ao mesmo tempo, e aí não deram conta, o sistema de saúde deles não deu conta de atender todo mundo. E é por isso que a situação lá está tão grave. Para evitar que a mesma coisa aconteça aqui e as pessoas não tenham atendimento quando precisarem, procure evitar sair de casa sem necessidade. Se você pode trabalhar de casa, trabalha de casa. Se você pode pedir comida, peça comida. Evite o contato com os seres humanos o máximo que você puder para ajudar a evitar esse vírus de se espalhar e atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. É só você imaginar, por exemplo, o metrô. Se todas as pessoas que usam o metrô numa semana, vamos supor que o Atila usa muito esse exemplo, se 50 milhões de pessoas passam pelo metrô ao longo de uma semana, um pouquinho em cada dia. Se as 50 milhões chegarem no metrô às 8 horas da manhã da segunda-feira ao mesmo tempo, essas pessoas não vão conseguir entrar no metrô, o metrô não vai dar conta, e elas não vão ter o sistema funcionando para usar. A mesma coisa dos hospitais. Então, se eu tenho 20 leitos de UTI e chega 50 pacientes para internar, eu não vou ter leito para todo mundo e essas pessoas vão acabar morrendo por falta de cuidado. Tenha isso em mente e ajude a evitar que o vírus se espalhe. E a gente tem que pensar também que quem precisa de leito na UTI não vai ser só pessoas infectadas com coronavírus. Exatamente. Que normalmente, pessoas acidentadas, pensa no motoboy que está indo entregar a sua comida, pessoas que levaram, sei lá, uma facada, um tiro, pessoas que precisam de atendimento urgente, precisam de fazer uma cirurgia urgente. Não vai ter atendimento. Vai morrer de coisa besta. Imagina morrer por apendicite. Pois é, porque não tem um leito para ficar internado. Não faz sentido, gente. Então, quanto menos a gente sobrecarregar o sistema de saúde, mais a gente vai evitar que ele se colapse, igual aconteceu em outros países, e mais a gente vai salvar vidas. Pense nas vidas. Aí, se você está pensando assim, ah, mas eu sou jovem, eu não sou grupo de risco, eu não tenho uma doença crônica, eu não tenho asa, eu não tenho bronquite, eu não tenho nada, então, tipo, dane-se, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu não vou ficar doente. Só que você pode deixar outras pessoas doentes. Você pode ser uma pessoa que não vai ficar doente, mas vai estar carregando o vírus para todos os lugares onde você vai, atingindo pessoas idosas, pessoas asmáticas, diabéticos, hipertensos, e todas as outras pessoas do grupo de risco. Então, tenha consciência de que não é porque você é jovem e não vai ficar doente que você não tem que ajudar a impedir que o vírus se dissemine. Você é o principal grupo que mais se movimenta, que mais troca saliva, que mais faz interação social. Então, os jovens, eles têm que ter a consciência de que são eles os principais vetores do vírus. A gente pode dizer que a gente é tipo Uber de vírus, levando o vírus para todo lado. Então, tenha isso em mente e não seja essa pessoa. Não marca rolê com os amigos, não marca churrasco, não marca viagem para a praia, não marca excursão, não é hora de aproveitar a quarentena para fazer férias. É hora de ficar em casa, curte aí Netflix, curte aí o seu serviço de streaming favorito, qualquer coisa, lê um livro, curte o YouTube, maratona, nunca vi um cientista. É, maratona, nunca vi um cientista. Mas não vá para aglomerações públicas, porque você pode afetar mais pessoas e pessoas que vão ficar em estado grave. É, não seja egoísta. E se você tem uma avózinha de 80 anos, não vá visitar a sua avó. A não ser que seja essencial. Se você tiver que visitá-la, aí sim você pode usar máscara para você impedir de contaminar a sua avó, seu avô ou qualquer pessoa mais velha com quem você tem contato. Lava as mãos, preste atenção na higiene perto dessa pessoa para impedir que ela seja contaminada e tenha que ir para o hospital. E vai dar tudo certo. Olha gente, esse vídeo está ficando muito grande. Então amanhã a gente vai soltar a parte 2, porque senão vocês vão começar a reclamar que o vídeo está aí com 50 minutos e a gente sabe que isso é muito ruim. Então amanhã a gente continua respondendo essas perguntas. A gente já vai gravar agora em sequência. Fique, clica no sininho aí para você acompanhar as atualizações de amanhã. Esses dois vídeos que a gente gravou agora, eles vão ser com menos edição do que vocês aí no canal estão acostumados. E também é um assunto que provavelmente o YouTube vai desmonetizar. Então compartilhem, informem as pessoas, façam esse vídeo chegar no WhatsApp das pessoas, para as pessoas não criarem o pânico que elas estão criando de acabar com todos os estoques de mantimentos de todos os lugares, acabar com o álcool gel, com papel higiênico. É isso. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.